Eu tenho tanto pra ir falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu tenho amor maior do mundo Eu tenho amor maior do mundo